Como aqui é de tudo um pouco, a gente alimentou o espírito, então vamos alimentar o corpo agora? Você tem que acostumar de inserir fibra na alimentação? Isso aí pode ser uma ótima iniciativa aí pra sua saúde, tá? E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a nutricionista clínica Evelyn Maia. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco pra gente poder falar alimentação. A alimentação. Quando a gente fala, querida, sobre fibra, sabe o que eu penso? Intestino. Todo mundo relaciona já a fibra com o intestino, isso é até bom, né? É bom? A pessoa relacionar, sim. Porque a fibra tá diretamente relacionada mesmo, é ela que vai ajudar no funcionamento intestinal. Então as pessoas já lembrando o intestino, na hora que pensa na fibra, tá ótimo. E também, mas também, se você consumir fibra, mas não ingerir líquido, dá problema. Acaba prendendo o intestino também, né? Sim. Então tem que ter um aumento do consumo de alimentos fontes de fibra, mas tem que ter uma ingestão de água também. Porque a fibra, ela vai ajudar a formar o bolo fecal, mas é a água que vai ajudar a umidificar esse bolo fecal pra que ele saia corretamente. Interessante, né? Porque aí às vezes... Agora, é a água. A água é diferente de suco? É. É importante que tenha esse consumo de água, porque geralmente quando as pessoas abrem pra consumo de suco, ou outro tipo de líquido, acaba aumentando o teor calórico da refeição, da alimentação no dia. Então é importante que tenha esse consumo de água, preferencialmente. Você tem observado hoje, na nossa alimentação diária, desde bebê, a fibra tem feito parte ou tem sido algo que tem que falar toda hora pra gente poder acrescentar a fibra? Tem que ficar lembrando, né? Tem que ficar lembrando. Não tem sido algo, tipo assim, igual arroz com feijão, dia a dia. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão melhorando mais a alimentação. Mas, por exemplo, a criança, a mãe tem muito costume de fazer o suco e coar o suco pra criança. Então, muitas vezes, eles acabam tirando a fibra do suco, porque eles estão coando e fica tudo na peneira. Todo suco, então, o ideal é não coar? É, não coar, porque a fibra fica toda ali na peneira. Então, o interessante é dar o suco sem coar pra criança e adulto também. Mamadeira. Você vai limpar, ficar mexendo no bico toda hora pra sair, mas é melhor, mas é melhor. Por exemplo, às vezes, se não há folha, mas, por exemplo, às vezes, a laranja, deixar o bagaço da laranja, porque, às vezes, eles tiram e não deixam resíduo nenhum, né? Entendi. Então, é importante que deixe também. Pra poder aí, ó, fortalecer. A gente tá falando sobre a alimentação, gente, e fibra. Você alimenta aí? Tem alimentos em fibra no seu dia a dia? Agora, essas fibras que são vendidas, seja lá no supermercado, a gente consegue, hoje, comprar fibras onde você vai abrir? A fibra isolada já no pacotinho, né? Hoje em dia tem tudo já como se fosse forma de suplemento, né? Assim, eles vendem no pacotinho e aí você adiciona na alimentação e resolveu. Mas o interessante é que você consuma o alimento fonte de fibra, porque, além da fibra, ele possui outros nutrientes, como vitaminas e minerais, que vão ajudar também no funcionamento do organismo. Agora, eu te pergunto, não adianta, por exemplo, a pessoa consumir fibra um dia na semana só? Não vai resolver? Tem que consumir todos os dias. Pode ser um dia sim, um dia não? Seria interessante ter um consumo diário. Então, poderia variar na alimentação, né? Porque tem tanto nos grãos integrais, como nas frutas. Então, assim, poderia ser variado na alimentação, mas presente todos os dias. Você trouxe algumas coisas aqui pra gente, não foi? Pra gente poder ver. Vamos dar um bolinho aqui no nosso espaço verde, querida? Conta aqui pra mim. Ao longo do nosso dia, começamos com café da manhã, café da tarde, almoço e janta. Então, aqui nós separamos alguns pequenos exemplos, mas tem muito mais alimentos fonte de fibra também, né? Que a gente pode encontrar. Mas aqui eu trouxe as frutas, né? A laranja, a maçã. Então, é interessante, como eu falei, o suco de laranja, não tirar o bagaço da laranja do suco, porque é ali que tá presente a fibra, a maçã, quando eu vou consumir, consumir ela com a casca também, né? Amadeu, gente, maçã com a casca. É onde tá presente, né? E também tem a aveia e a chia, que são alimentos fontes de fibra que vão ajudar nesse funcionamento intestinal. Então, seria interessante. Ou eu tomo com iogurte, bati numa vitamina, ou comer com a fruta mesmo. Pode estar sempre inserindo nos pequenos lanches ao longo do dia. Além do benefício, por exemplo, a laranja, maçã, na fibra, ainda tem outros benefícios que elas trazem. Tem as vitaminas presentes nas frutas, por isso que é interessante consumir o alimento integral, ao invés de consumir o pacotinho separado, porque ali só vai ter a fibra presente. E aqui no alimento, além da fibra, tem os nutrientes, as vitaminas também. Então, a gente vem aqui pro almoço e pra janta. Vamos lá. Eu trouxe dois exemplos aqui, o macarrão integral poderia ser tanto o arroz integral, quanto o macarrão integral, porque esses grãos são onde se encontram a fibra, né? E também os vegetais verde escuro. Trouxe a couve como exemplo, mas tem também o agrião. Verde escuro, detalhe. O alface também, todos os folhosos entram também. A couve entrou como exemplo, mas você pode consumir tanto no jantar quanto no suco também. Se quiser bater junto com a fruta, pode bater a couve, as folhas que vai estar presente ali. E o importante é não coar. O importante é nada de coar. Joga o coador fora, gente. Joga o coador fora. E pergunta. Almoço e janta. É bom, por exemplo, à noite você comer esse tipo de fibra? Tem algum horário, às vezes, você vai treinar. Então, coma isso é melhor. Ou coma isso de manhã pra você ter mais energia. Tem alguma dica que você pode dar pra gente? A fibra, ela é muito importante de ser usada entre as refeições, por exemplo, nos lanches, porque ela vai evitar que você fique beliscando ao longo do dia. Ela dá a sensação de satisfazer? Sim, ela dá uma sensação de saciedade, porque ela retarda o esvaziamento gástrico. E isso faz com que você tenha uma sensação de saciedade um pouco mais prolongada. Então, vai evitar que você fique querendo beliscar ao longo do dia. Então, por exemplo, sempre colocar aveia nas frutas, no suco, vai ajudar nessa questão da saciedade também. Hum, oleaginosas é boa? É bom também, porque ela vai manter essa saciedade mais prolongada também, porque a gordura, ela demora um pouquinho mais pra ser digerida. Sim. Então, por exemplo, você misturar oleaginosa com uma aveia e uma fruta, tudo num potinho junto com o algú. Sim, aqueles mix lá de... Sim, aí fica uma refeição nutritiva, né? E vai te manter saciado por mais tempo também. Tem alguma fruta que não tem fibra, que não é o ideal? Olha... É o que a gente fala assim, prende, caqui. Prende. A questão de prender o intestino, né? Tem algumas frutas que elas ajudam por ter enzimas digestivas, como, por exemplo, o mamão, a laranja. Sim. Essas frutas vão ajudar no funcionamento do intestino. Mas, por exemplo, a banana caturra é um tipo de banana que vai ajudar a soltar, e a banana prata acaba ajudando a prender. Então, seria uma fruta não interessante para a pessoa que já tem o intestino um pouco mais preso. Quantidade de água diária? De água seria em torno de 2,5 litros por dia. Então, assim, geralmente a população ingere muito menos que isso, e teria que aumentar essa ingestão de líquido, principalmente aumentando o consumo de fibra também. O ideal, vamos pensar aqui para a gente fechar, acordando. Você acordou, e aí, vamos bolar um café da manhã. Com quem tem outras coisas que também não tem aqui. Então, faz um suco, 5A. Poderia fazer um suco de laranja, ou uma vitamina de maçã, colocando aveia chia, ou então um iogurte com uma banana, colocando aveia presente também. Ó, suco com a maçã também, ali, é legal. Já tomei muito suco de couve com maçã. Couve com maçã. Seria 2 alimentos de fibra junto. Aí, você toma, se você colocar a chia neutrem, pum! É aí que você fica... Você fica satisfeita! Bastante satisfeita. Fica bem satisfeita. E aí, a chia, ela tem essa propriedade de já formar o gel no coco. Quando você bate, já fica naquela consistência. Então, quem gosta dessa consistência, já pode colocar. No iogurte também fica parecendo uma gelatina, quando você coloca. E aí, café da manhã, mais alguma coisa? E iria inserir? Café da manhã e lanche seriam mais esse. Ah, outra coisa também, você pode fazer uma panqueca usando aveia, ou um bolo usando aveia também, que dá pra inserir nos pequenos lances e ter esse alimento, um monte de fibra. Olha, é tranquilo fazer panqueca de aveia? Sim, seria só uma banana, aveia e ovo. Você mistura, joga na frigideira e tá prontinho pra comer. Tome nota! Banana, aveia e ovo. E ovo. Joga lá. Olha! E tá tudo certinho. Eu vou fazer isso lá em casa hoje, vou fazer isso. Ah, isso a gente tá falando de lanches. Agora eu pergunto, isso aqui é lanche da manhã, lanche da tarde. É, você pensa em a pessoa comer alguma coisa antes de deitar, se ela quiser? Porque às vezes ela ou janta, mas às vezes mais cedo. Ainda assim fica com um pouquinho de fome, né? Aí a pessoa poderia ou fazer esse suco, batendo essa cor de dormir, ou então poderia, por exemplo, comer uma fruta com aveia, que ajudaria também. Nossa, que é fã da fã. E almoço e janta? Poderia colocar esse carboidrato mais complexo, que ele vai demorar no esvaziamento gástrico também. E vai ajudar na sociedade, sendo macarrão integral, arroz integral, melhor do que o macarrão e o arroz branco. Ah, então o arroz integral também pode, viu gente? Feijão pode? Feijão pode também, é uma leguminosa, é um alimento muito importante, porque tem ferro também, né? Então combinado com os outros... Feijão não dá gases? Tem pessoas que acabam tendo sintomas gastrointestinales. Às vezes a gente vai tendendo as coisas. E aí, tem pessoas que sofrem com feijão. É porque tem uma substância no feijão, que chama fitato, que ela acaba provocando essa flatulência intestinal. Então seria interessante para essas pessoas deixar o feijão de molho, para tirar essa substância do presente nele. Olha, quanto tempo de molho você tem? Em torno de 10 a 12 horas de molho. Gente, então ó, se você tem problema aí, flatulências como o Serginho, por exemplo, todo dia acontece isso. Então, coloca aí o feijão, 10 minutinhos, para poder... Adorei! Obrigada, querida. Por nada. Deus abençoe grandemente. Muito bom, muito bom começar bem. Você aprendeu, né, Serginho? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. alrededor de tudo o que acontece por aqui. Obrigado.